Olha, com o crescimento de Pabllo Marçal nas pesquisas, parece que a família Bolsonaro recuou e agora fechou a paz com o candidato do PRTB. Marçal e Carlos Bolsonaro, o filho três, anunciaram que fizeram as pazes. Chamado de retardado pelo candidato, o filho do ex-presidente afirmou em uma postagem nas redes sociais que os dois conversaram. Abre aspas, conversei há pouco com o Pabllo Marçal, foi muito educado e bacana comigo, expusemos nossos pontos e fico feliz em ter a consciência que queremos rumar nas mesmas direções quando falamos de Brasil, fecha aspas. No flow, aquele podcast flow, um dos mais famosos do Brasil, Marçal afirmou, abre aspas, hoje foi a primeira vez que eu falei com ele no telefone, um amigo nosso, o Nicolas, no caso o Nicolas Ferreira, que é deputado federal por Minas, me ligou e disse, você topa falar com ele? Eu disse, topo, resolvemos o nosso problema, já deve ter postado, está resolvido, fecha aspas. O governador doutor Assisio Freitas disse hoje que conversou também com Jair Bolsonaro e afirmou que a abertura dada a Pabllo Marçal pelo ex-presidente para que ele compareça ao ato, convocado agora para o próximo dia sete de setembro, na vinda paulista, tem como objetivo a união da direita no segundo turno das eleições municipais. E, e, Valdemar aceitou isso? É, só uma correçãozinha, o Carlos Bolsonaro é o zero dois. Carlos Bolsonaro é o zero dois. É o zero dois. Carlos Bolsonaro é o zero dois, é o, é o, é o. O zero três é o Eduardo. Não, não, o zero três é o Eduardo. Carlos Eduardo é o vereador do Rio. É, o vereador federal, o zero dois. Não, vereador federal, não. Não, ele é do Rio, mas quando ele era presidente. Ah, ele era o zero, ele é o zero dois? Ele é o zero dois, é, o zero três é Eduardo Bolsonaro, o zero um é Flávio. Ah, é? Não é pela hierarquia do descargo, não, eu acho que é pelo, pelo, pela idade, né? Eu acredito que seja, mas olha, primeira coisa, hein, até que enfim, esse povo que é tão burro no sentido de política, de fazer política, eles tiveram a decisão sentar, é sensata, você pode ser adversário. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui em Natal. Natália Bonavides e Carlos Eduardo, eles são adversários, todos os dois querem ser prefeito de Natal, todos os dois, eh, querem ir pro segundo turno, mas a campanha que os dois estão fazendo é pra que no segundo turno eles vão estar juntos, a não ser que passa os dois. Isso aí é inteligência emocional, certo? Porque é o PT e Carlos Eduardo aqui em Natal, eles são do mesmo lado e agora ele e Natália estão em lados diferentes, mas no segundo turno eles vão estar juntos. É a mesma coisa lá de São Paulo. Se Boulos vai pro segundo turno, se Boulos vai pro segundo turno, como é que esses dois caras, Nunes e e e e Marçal, Bolsonaro, todo esse pessoal vai se declarar de ar, tá físico. Então o primeiro ponto, a questão de 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 a questão da inteligência que de hoje pra hoje eles botaram. A segunda coisa que eu, muita eu vejo muita gente tirando a credibilidade de Marçal. Ontem eu escutei um negócio interessante que assim, Marçal é um Bolsonaro inteligente. Pode ser, mas tem algo que tem que se pressionar muito de nada, é o seguinte, o que tá levando esse eleitor da maior cidade do do Brasil, que é São Paulo, e mais o eleitorado de gente de todo o Brasil a se encantar com esse discurso. Tem e onde há, mas tem levado, porque, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida, se eu votasse São Paulo, eu votaria Ricardo Nunes. Não tenho a menor dúvida. A minha dúvida aí é se o o Valdemar da Costa Neto vai aceitar esse, essa coisa de o. Mas é de narte hoje, é no resultado desse contorno. Mudou, mudou, porque tem do mesmo jeito tem pesquisa pra todo jeito aqui em São Gonçalo, tem também São Paulo, tem pesquisa que Boulos tá dando 15% na frente de dos outros e tem pesquisa que Pabllo Massal já é o primeiro. Então assim, mas o que a gente sabe, a gente tem que falar do sentimento. Há um sentimento, que pelo menos é o que chega aqui no Rio Grande do Norte, que eu não tô lá, mas que São Paulo tá em abolição. Por causa de um cara, a entrevista de Pabllo Massal na Globo News foi um negócio assim antológico, porque a de Boulos, de narte, o jornalista fazia assim ó, levante, fala o que você quiser. Só teve um corte, só teve um corte, foi a questão da Venezuela. O do Pabllo Massal era Natuz, era Daniele, era camarote, era todo mundo, deixava dele acabar, já era em cima do outro peixe. E ele foi derrubando tudo. Ele é um cara inteligente, não seria, não é assim, eu não acredito em Salvador da Pátria. Não, eu acho que seria um, é um erro, é a eleição dele, mas o discurso dele, a gente tem que no mínimo refletir, o que é que tá levando. Porque assim, a gente vem numa fase que o internacional é que tá diferente. A gente vem numa fase que tem que romper a tradição das famílias. A gente vem numa fase que o bonito é você não ter religiosidade, a não ser que seja de uma religião afrodescendente, o bonito. Então assim, são várias coisas que que tá sendo importante, mas que a sociedade como um todo é conservadora. E o Pabllo Massal, ele tá pregando justamente esse respeito. Não, não é exatamente o respeito que ele prega, né? Não, mas o respeito a esse tipo de regra. Ele de respeito é da aqueles que querem a subversão da regra.